Olá você, vamos falar agora de uma denúncia grave que vem da cidade de São Mateus do Maranhão. A Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB Maranhão está cobrando esclarecimentos da Prefeitura de São Mateus para a morte de alguns cães que terão sido recolhidos na cidade. O vídeo gravado por uma moradora mostra os cães dentro de uma carrocinha reboque, guiada por um homem que seria funcionário da Secretaria de Zoonoses de São Mateus. Olha aqui gente, a situação da nossa cidade aqui de São Mateus do Maranhão. Olha o que está acontecendo aqui gente, a carrocinha gente, a famosa carrocinha de São Mateus estão levando os animais aqui para matar gente, para sacrificar. As imagens chegaram ao conhecimento de um grupo de protetores de animais, formado por integrantes de vários municípios maranhenses. E esperamos que essa situação pare, porque existe uma lei federal que protege os animais, uma lei de número 9605 barra 98. É uma lei que protege os animais e que portanto maltratos, abandono, é crime hoje em dia. Existe uma lei também, uma lei federal, que Bolsonaro no ano de 2021, ele aboliu a carrocinha, as carrocinhas que acontecem no município. Essa lei, ela é de número 14.228 barra 21, 2021. Então essa lei, ela proíbe a eliminação de cães e gatos pelos órgãos públicos. Diante de todo o material recolhido e da denúncia de que os animais estariam sendo sacrificados pelo órgão de controle de zoonoses, o que é proibido por lei, a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da OAB cobrou esclarecimentos da Prefeitura. A denúncia informa que animais são apreendidos, colocados dentro de carrocinhas e são submetidos a testes rápidos para verificar a existência de legimaniose, mais conhecida como carvazá. Após o teste, dando positivo, esses animais são eutanasiados. Também recebemos a informação de que esses animais estão sendo queimados ou estão sendo sacrificados, que a eutanásia existe um protocolo de como deve ser feito. A comissão está solicitando informações à Prefeitura de São Mateus para que seja dado esclarecimentos dessa prática, tendo em vista que existe um protocolo para a eutanásia desses animais, que é um teste rápido, um exame de laboratório e um laudo justificado de um veterinário atestando o motivo dessa eutanásia. Em nota, a Prefeitura de São Mateus repudiou a atitude da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, que veiculou, segundo a Prefeitura, uma informação falsa. Disse ainda que em casos de suspeita da doença, um profissional técnico vai à casa onde está o animal. O teste é realizado e, sendo positivo o resultado, o dono do animal é informado sobre os riscos da doença, tratamento e, se o animal estiver em estado avançado de sofrimento, o dono é informado sobre a eutanásia, que só é feita com a permissão dele. Não aceitando, o responsável pelo animal terá que assinar um termo de responsabilidade pelo tratamento, que deve ser feito por um veterinário. Quer saber da verdade? Venha para o Acontece.News Apoio Omaculado